Salve, salve manos, Monas e Minas do Audiovisório da Fotografia, sejam muito bem-vindos por aqui. Hoje a gente vai falar sobre o que eu acho que é o melhor tripé que tem hoje, que abraça todo mundo. Com o melhor custo-benefício, cara, que faz tudo e é... Putz, esse tripé é incrível, meu. Se você tem uma ideia, eu tenho dois. Cara, e por que eu tô falando pra vocês que é o... só por causa disso aí, entendeu? Tem um outro aqui. Ele faz uma função que é muito parecida com a função de girafa, né, cara? Isso aqui que você tá vendo aqui na minha material é uma girafa de cinema. Eu acho que vale muito a pena ter esse equipamento. E como é que ele funciona? Vamos lá. Estamos falando dele, senhoras e senhores. Sim, é o BH28L da K&F Concept, certo? Eles mandaram esse produto aqui pra mim. Eu topei muito fazer esse review, porque é o meu tripé preferido. Aí você vai me perguntar, não, mas como é que você define esse como o melhor tripé? Não é o melhor... Óbvio, isso deve ter mais leve, deve ter mais... com a mesma função, tá? Mas eu tô falando assim, se você pegar o valor que hoje no site tá... Tô com o site aberto aqui, ó. 653 reais, ok? Por 653 reais, esse tripé entrega muito mais do que a grande maioria de marcas similares com muita funcionalidade. Vamos dar uma olhada nele aqui. Primeiro, já vem no carinho, né, da K&F, que já manda as paradinhas todas aqui, com casezinho pra você levar, com alça, né? Os caras pensam na coisa, né? Ele chega pra você desse jeito aqui, ó. Ok? Com um plasticão aqui, ok? Com uma proteção na cabeça. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Pra mim é the best. Eu tive muitos outros... Até um menor que esse, que eu não me lembro agora qual é o número certo dele. Mas ele era muito leve, às vezes tombava, não conseguia fazer isso aqui, ó. Isso aí que você tá vendo aí de cima. Vem também aqui com o nosso manual, ok? E uma chavinha de fenda aqui, essa chavinha em L, tão utilizada no audiovisual brasileiro e mundial, ok? E o que a gente conhece também como um manual ou lixo, né? Porque ninguém... É que eu conheço ler manual de tripé. Esse aqui também não precisa. Por quê? Porque é muito simples, cara, de lidar com ele, ok? Ele é um tripé robusto, tá? Mas ele, assim, é leve, cara, mesmo. É bem leve. É assustadoramente leve, na real. Porque um tripé desse tamanho, que chega nessa altura, geralmente eles têm um peso meio complicado. Então eu acho que ele tem um peso adequado e ideal. Ele vem aqui com essa partezinha, que eu já vou mostrar uma função aí pra vocês. Nessa partezinha aqui, tá? Que você pode pendurar, né? Como vocês estão vendo aí em cima, você dá uma pendurada nele. E ele abre de uma forma diferente da maioria, tá? Eu acho que já virou padrão um pouco nos tripés da QNF, essa inversão aí, certo? Você puxa e aí você viu que deu uma travadinha? Vou abrir aqui a outra. Aqui a terceira perna. Bom, então ele tem essa ball head aqui também com o nível, né? Que aqui, ó, pra gente achar e saber se tá retinho. Isso daqui, cara, pra mim é mão na roda, sério. Tipo, eu sou altamente dependente desse medidor aqui. Todos os apertos dele são muito sensíveis, sabe? Por exemplo, ó, aqui, né? Se você quer, é, aqui ele tá travado pra girar, tá? É, eu dou só uma giradinha aqui na lateral dele. Olha só como você já tem esse movimentozinho de pan. Ele é hidráulico, né? Nessa parte aqui ele tem essa movimentação. Pra gente soltar a cabeça dele é muito fácil. Isso que eu gosto mais nesse tripé, cara. Porque, é assim, nada nele você precisa apertar muito, sabe? É, é só você dar uma apertadinha, só, tchum, que você já abriu. Ó, presta atenção aqui como vai abrir rapidinho. Tchum já tá solto, aí eu já posso tirar. Eu coloco ele de novo, dou uma virada. Meu, ele já tá mega preso aqui, ok? A ball head aqui tá solta, que acontece o aperto aqui nessa lateral, ok? É, e aí ele já segura, já travou. Não precisa, você vê que eu não preciso ir muito, ó, ela tá solta. Virei aqui, ó, 90 graus, nem 90 graus, 45 graus, já, pum, já travou. É, e cara, é um, ele é todo feito em alumínio. Então, por conta dele ser feito em alumínio, cara, tudo isso aqui é realmente muito resistente. Que traz essa segurança pra vídeo, que a gente sabe que é importante. Quando você desatarraxa aqui, ó, essa, essa, essa maçanetazinha aqui, laranja. Você gira, solta ela, olha o que vai acontecer, ó. Ele vem só aqui, até o final, ok? Ele tem até uma mediçãozinha aqui, é, de stop, que ele sugere, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aqui, tá escrito stop. Mas você pode usar de várias formas, né? Essa jogada dele aqui é hidráulica, ok? Tem esse, é, slowzinho, né, que você consegue, é, fazer segurando aqui embaixo, tá? Então, você consegue aí, dá uma, peraí, que eu tinha deixado solto o bonehead, peraí. Então, eu, eu solto ele, ó, e aí ele vai no fluxo, ok? Ele vai no fluxo. Tem um, um lugarzinho aqui que você deixa, que ele dá uma travadinha, faz tech. Tech, ó, tá vendo? Acho que dá pra sentir daí, ó. Aí ele vira. Mas, se você soltar aqui, ele vai retão, fluido. Outra, esse mesmo sistema que tem aqui, é aplicado nessa lateral aqui dele. Então, você coloca um pouquinho de pressão, que você vai ter o movimento ainda fluído, com uma certa resistência, pra você conseguir fazer o movimento. Então, por exemplo, ó, um movimento assim, ó. Você tá com a câmera aqui, certo? E você quer, você trava ela aqui, pra ela não descer, né? Pra ela não ir pra frente, nem pra trás, não fazer o movimento de tilt. E aí, você, o que que você faz? Você segura ele aqui, e aí você tem um movimento de câmera diferentão. Massa pra caramba, eu já usei esse, esse movimento de câmera. Eu já utilizei, é, em uma cena, num curta-metragem que eu gravei. Que, aliás, foi a minha opção de, é, tripé, pra levar pro set de filmagem de um curta. Por quê? A gente ia gravar tudo dentro de um apartamento. Eu tava fazendo a direção de fotografia, e aí o que aconteceu é que, mano, esse cara foi, assim, a benção. Porque quando eu precisava de altura, eu tinha, como esse que tá posicionado aqui. Quando eu precisava de uma coisa pequena, contida, que desse um movimento tranquilo, conseguisse fazer uma movimentação, é, de pan, ou mesmo, né, com a ball head aqui no tilt, ele tem aí, cara, é, ele atinge todo aberto, dois metros e quarenta, mano. Então, assim, você ter um, você ter esse tipo de flexibilidade dentro do set, é genial. É uma coisa que eu queria muito ter implementado lá na Band, quando eu trabalhava lá, que os caras não compreendiam. Eles achavam que tripé tinha que ser aquele tripézão, com base, grande, pra você produzir conteúdo rápido, ou entrar em um lugar onde você não tem espaços. Então, cara, esse vai ser, com toda certeza, seu melhor amigo. Esse que é diferente, tá vendo, ó? Diferente desse, diferente desse. O que que você faz? Você vira ele aqui, meu irmão. Tu tem um monopé, já com o encaixe, pra esse ball head aqui. Então, você solta isso aqui, aqui, ó, tá vendo, encaixa aqui. Aí, você vem, coloca ele aqui. Mano, dois segundos, você tem o quê, ó? Um monopé. Você só dá uma soltadinha aqui, pronto. Você não precisa apertar muito, só fazer um giro. Cara, já travou. Você quer fechar os três de uma vez? Você quer abrir os três de uma vez? Aí vai, meu irmão, entendeu? Aí, tu tem um monopé, zaço, maneiraço, doidão, ó. Com essa, olha o monopé. Mano, ele passa da altura do meu olhar. Outra, se você tá seguro de que você travou tudo aqui, mano, isso aqui é seguro pra caramba. Na moral, é só travar, afirmar bem, que você vai até com a câmera ali, ó. Pá, buscar alguma coisa, sei lá, eu aonde. Outra vantagem desse cara aqui. Soltou essa base aqui, tá vendo que ele tá com jogo aí? O que que você vai fazer? Aqui embaixo tem esse trocinho aqui, certo? Aqui também ele é possível de você tirar rosqueando. E aí tem aqui uma pecinha com uma borracha, tá? Não perde essa borrachinha, não. Ok? O que que tu vai fazer? Vai virar ele, tirar. Aí você vem por baixo, coloca. Aí você pode colocar o contrário aqui, cara. Se quiser fixar aqui, né? Pra não perder. No 7, eu sugiro muito que sempre faça isso. Ok? Mas, olha isso. Olha essa posição aí que o tripé ficou. Sacou? E aí eu coloco a minha câmera aqui, de ponta cabeça. Bom, o fotógrafo faz muito, né? Essas fotos e tal, de chão. É uma super possibilidade aqui, com possibilidade de colocar lateralizado, enfim. Então, você tem aí um conjunto de peças que permite, desde que um iniciante faça qualquer coisa, e mesmo alguém que esteja trabalhando aí com cinema, faça algumas coisas. Fora, cara, que aí vai da sua criatividade, né, irmão? Se você quiser pendurar ele no teto, por esse ganchozinho, e o que você tiver afim de fazer com ele, eu acho, honestamente, que muda todo o conceito que você tem, e mudou, no meu caso, todo o conceito que eu tinha de utilização de tripé foi por terra. Fica aí essa sugestão, espero realmente ter te ajudado com esse vídeo, e vamos que vamos. Abraço, até a próxima. Me segue nas redes sociais, não esquece de deixar esse like maneiro aí no vídeo.